Olá, Cassiano Vittencourt pelo Compondo a Tese. Como sempre, estamos aqui sexta-feira à noite, para mim, 8h25 da noite. Acabei um pouquinho mais tarde hoje. De qualquer forma, é sempre bom começar com um disclaimer, que eu falo aqui, minha opinião sobre investimento não é, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. A gente passa justamente para o que eu vejo como mais relevante essa semana, novamente uma semana tomada pela questão Ucrânia-Rússia. Eu não vou entrar naquilo de novo, a fundo, dado que o Compondo a Tese da semana passada tem toda uma explanação longa sobre aquilo. Então, basicamente, o que eu vejo mais relevante naquela continuidade ali, a gente teve uma continuidade de novas empresas saindo, acabando com a operação da Rússia, deixando a Rússia cada vez mais seca ali de... Até o McDonald's está fechando as lojas temporariamente lá. Além disso, os efeitos começam a ser sentidos na economia como um todo, da pressão econômica que está sendo feita. A gente vê aqui, e aí aqui embaixo as notícias para referência, na descrição, a economia russa está em choque por guerra econômica sem precedentes, diz o Kremlin. Então, quando o Kremlin está admitindo e assumindo que, de fato, o negócio está tenso, porque ele tem todo um estímulo para manter ali, é uma sensação de não tem problema. Tanto é que o Putin provocou, durante a semana, agora perto do final de semana, publicou que ia emplacar auto-sanção, ele mesmo ia parar de exportar para os outros, o que não faz qualquer sentido, mas de qualquer forma estão sentindo fortemente o peso das sanções comerciais. E aí a China, que deveria ser a parte ali que talvez ajudasse eles a aliviar um pouco isso, parece não estar tão disposta. Eles já comentaram que a China se recusou a fornecer peça de aeronave após as sanções de Boeing e Airbus. Então, isso acaba dificultando ainda mais uma sensação de normalidade lá. Isso aqui é um detalhe, é um exemplo, é um demonstrativo de um pedaço das coisas. Então, se a China não está disposta a fornecer peça para o setor de aviação, você começa a pensar em que possibilidades tem do desenvolvimento dessa relação entre os dois países daqui para frente. Então, não deixa de ser algo para levar em consideração. Passando para frente, o Moro, nas pesquisas recentes, começa a querer encolher o que abre um espaço maior e deixa uma certeza menor de quem seria ali o ponta de lança de uma terceira via. cria mais um embaralhamento para a terceira via de quem seria o candidato a assumir com os outros, apoiando uma candidatura só. Vamos ver se isso viabiliza. De qualquer forma, eu vejo esse movimento de queda na intenção de votos para a direção do Moro como justamente uma abertura de um free for all, possivelmente possibilitando uma clareza maior de quem deveria ser a ponta da terceira lança. Então, assim, é algo para acompanhar, ainda muito incipiente. Temos aí o começo de abril ainda com janela de mudança partidária aberta. Então, a gente ainda tem aí um tempo até, de fato, começar a formalizar as candidaturas, mas, de qualquer forma, não deixa de ser algo relevante para a gente observar. dado que ele vinha com chance de despontar na frente com 11%, 12%, e agora começou a cair novamente, queria empatar com o Ciro Gomes. Então, abre-se novamente o leque da possibilidade, especialmente com esse movimento mais recente do Eduardo Leite, de começar da clareza de que vai para o PSD, do Gilberto Kassab, podendo, inclusive, tentar disputar a eleição por lá. O Banco Central, elevando a exigência para o funcionamento de fintech, de grande porte. Então, é uma medida que vai mais na direção de afetar Nubank, Stone, por aí vai, mas não deixa de ser algo para a galera, especialmente quem está comprando Nubank ou Stone, acompanhar de perto, não via fundo. E aí, para terminar em uma nota mais positiva, essa parte aqui dos assuntos mais amplos, a exportação de carne bovina batendo recorde em fevereiro, a gente já vinha vendo ali uma expansão muito positiva da exportação, isso daí vem para justamente suportar esse andamento positivo de exportação, que acaba favorecendo a Minerva, que está no portfólio, bem positivo para a gente. Para ativos que não estão no portfólio, o IRB, por prejuízo, cancelando o pagamento de dividendos acionistas, acho que isso aqui vai afetar a perspectiva médio e longo prazo da empresa, da galera que está comprada nela, especialmente o Barsi, que eu acho que é um partidário forte aqui. E a Renner, que botou aí R$155 milhões para investir em startup. Aqui é algo que a gente comenta, desculpa, eu ia dizer aqui embaixo a notícia, mas obviamente está ali embaixo. É algo que a gente comenta consistentemente, que é o quê? As empresas cada vez mais abrindo fundos de venture capital nesse estilo para poder pegar startup e adicionar para dentro com um investimento menor de capital e justamente crescer aquela operação dentro da empresa, criando ali uma utilidade nova para a empresa como um todo. É uma forma que eu vejo como muito interessante, a gente tem várias operações fazendo isso dentro e fora do portfólio, sempre que aparece algo novo, eu estou colocando aqui porque eu acho que é bem interessante. Passando para o seu portfólio, Neo Energia fechando parceria com o BNB para financiar a geração solar modular em residência. A gente viu a Engie desistir desse pedaço de geração distribuída de energia e a Neo Energia acredita ver potencial ali, então vamos ver o que acontece. A Moble inaugurando mais uma nova Moble Zip, a franquia, o que acaba ajudando justamente na capilaridade, que a gente tem comentado que é algo bem relevante para a logística da operação. A Melnick passando a aceitar a criptomoeda, em parceria com o mercado Bitcoin, que tem participação ali da G2D, G2D Investments, não vejo como divisor de águas, é mais uma fonte de receita, não acho que eles vão ficar investidos no Bitcoin, mas é algo aí que chama a atenção, então sempre bom colocar. Ômega Energia aumentando a participação no complexo, no complexo eólico da Bahia, o Assuruá, então mais forte ainda o potencial de crescimento ali, a gente teve a análise recentemente da empresa. E por último, Boa Safra concluindo a ampliação da fábrica de semente de soja, em Goiás, se não me engano, aqui não consigo ler aqui porque travou aqui. De qualquer forma, por hoje é isso. Agradeço muito a paciência de vocês. Hoje um compão da tese mais curtinho, dado que a semana passada foi de fato uma explanação toda aprofundada no que tange Rússia e Ucrânia. Para quem quiser dar uma olhada na semana passada, no canal compão da tese anterior, vale lembrar que precisando de mim, estou sempre, na verdade precisando de mim, estou sempre no Insta, arroba e vestiu com sim, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar boa, supera como mero detalhe. Um beijo a todo mundo e até amanhã, às 10 da manhã, com a Live by Warren, como sempre, toda semana aos sábados. E aí eu estou lá tirando dúvida. Valeu galera, beijão!